Fala sério, cara, eu não aguento mais olhar pra Isadora, ela tá usando essa camiseta. Pelo amor de Deus, né? Mas vamos lá, eu sou o Marcos Ladro. Eu sou a Isadora Jaime. Com a mesma camiseta. E esse é o Nerdista! A Bem-Mariana trocou essa camiseta. E vamos começar falando sobre a D23. Que rolou aí durante o fim de semana. Foi anunciado que vai sair Os Incríveis 2, Toy Story 4 e Procurando Dory. E eu estou esperando os filmes dos incríveis, porque o primeiro filme foi sensacional. Até porque a galera tá precisando de um filme bom do Quarteto Fantástico, né? E também Procurando Dory, o que você acha? Ah, eu não tô com muita fé, não. Apesar de ser um filme da Disney e Pixar, eu... Sei lá, eu acho que Procurando Nemo foi o suficiente. Acho que eles vão acabar tentando incrementar, colocando personagens que eram mais engraçados. Como não sendo principais, só que mais secundários. Que nem fizeram com, sei lá, Minions. Pinguins de Madagascar também, que não ficou legal. A Pinguins de Madagascar é boa série. Mas eu acredito que possa ficar boa. A gente também achava que Toy Story não ia ficar legal. E pô, tá aí, né? O terceiro filme, pra mim, é até o melhor dos três. Ainda sobre a D23, teve o teaser do Capitão América que passou lá. E teve uma galera aí que descreveu o teaser na internet afora. Teve gente aí que vazou o teaser. Eu não vi. Nem eu, cara. Vazou e sumiu na mesma hora. Então, Warner, aprende com a Marvel. E teve também a... O pôster que saiu do Star Wars. E também o filme que foi confirmado, né? O próximo filme com... Steve Trevor. Colin Trevor. O diretor de Jurassic World aí. A galera gostou, né? Jurassic World foi um sucesso de bilheteria. Esperamos que ele faça de Star Wars World One. Que eu acho que vai ter uma pegada um pouco mais séria e diferente aí dos outros filmes da antologia Star Wars. Acho que ele vai fazer um bom trabalho. O cara é bom. O cara sabe o que faz. Pelo menos o que eu vi dele até agora. É, por enquanto eu também gostei. E vamos passar agora pra Esquadrão Suicida, né? Que a gente não passa um vídeo sem falar de herói aqui. E a galera resolveu tatuar, assim como em Senhor dos Anéis. Alguma coisa no braço, no caso, Squad com KW. Pra poder marcar o elenco que fez parte desse filme. Já que eles ficaram, assim, tão bem entrosados, né? Sim, somente no Senhor dos Anéis. Foi o Gimli que não tatuou no Senhor dos Anéis. Foi o dublê dele. E no Piratas do Caribe você consegue ver quando o Orlando Bloom levanta a mão. Assim, você vê a tatuagem dele. Agora, nos Esquadrão Suicida dá vontade de até ver em outros filmes a tatuagem. Quero ver se eles vão... Margot Robbie, me tatua. Agora, foi engraçado que o Joey Kinneman postou uma foto da tatuagem dele com o Will Smith do lado. E foi o Will Smith que fez a tatuagem dele. E ele trollou. Porque o cara é muito talentoso, mas como tatuador. Você vai me acordar de deixar alguém tatuar em você, assim? A Margot Robbie, se ela fizesse errado, a gente ia ter uma conversa ainda. E também, o Tom Holland foi confirmado para mais cenas no Guerra Civil. Ele está agora em Leipzig, na Alemanha. E estão dizendo que vão colocar um set novo, que vai ser o quarto dele aqui em Atlanta. Então, aqui não, né? Lá em Atlanta. Eles vão construir um set novo, que é o quarto dele. Então, ele vai ter mais aparições do que o esperado no Guerra Civil. Pô, mas eles vão para a Alemanha para fazer o quarto do cara. Não. Ele está gravando alguma coisa lá na Alemanha. E estão construindo o set aqui, simultaneamente. Quando eles voltarem, eles vão gravar no set novo. Eu acho que ele assistiu aquele vídeo nosso, falando que ele não conseguiu fazer as cenas de dublê. Que o dublê teve que fazer as cenas. E ele deve ter falado... O braço. Eu sou sujeitor, mas eu sou macho pra... E tem também a Ronda House, que há algum tempo já vem falando o que quer ser um heroína no cinema. Ela até então não tinha estabelecido qual. Mas na semana passada, ela bateu o martelo e quer ser Capitão Marvel. Bom, eu acho que a aparência dela realmente combina muito. Eu não sei sobre ela como atriz, né? Eu não vi nenhum dos filmes dela. Cara, não, 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 não. Cara, no Mercenários ela anda, parece que tem alguém empurrando um armário. Eu não vi nenhum dos filmes com ela. No Mercenários 3, ela está uma grande... No... Com o Velocity Furious 7, ela aparece só pra poder lutar. Então, cara, se eles forem querer explorar a personagem... Muitas aulas de atuação. A personagem forte que a Capitão Marvel é dentro do universo da Marvel. E como é o primeiro filme, assim, feminino, né? Com a personagem feminina como protagonista. Eles vão querer aprofundar pra mostrar um personagem forte. E a Ronda não tem essa. Pois é, eu não vi nenhum dos filmes com ela. Então, eu falei, assim, fisicamente ela até parece. Agora, como atriz, eu não vi nenhum dos trabalhos dela como atriz. Sim, pois é. A galera até lançou várias montagens que ficaram muito bacanas. Muito parecidas com a Carol Danvers. E ficou bacana, visualmente. Pena que como atriz, Arthur nos escute. Não faça isso, por favor. Deixa ela fazer um cosplay em algum evento da vida. É muito melhor. Quando vocês pensam que já viu tudo de mais estranho aqui no Nerdista, já tem um tempo que tá correndo boatos de um possível filme do Zorro futurista. Esse projeto já tinha ficado parado, meio esquecido há alguns anos. E agora voltou com força total. Só que além de ser um filme do Zorro futurista, será pós-apocalíptico. É o Garcia Bernal. Possivelmente. Ele é o maior cotado pro papel. O cara é bom ator. Eu gosto dele, mas... Tipo um Zorro meio Mad Max, sabe, cara? Só mais que tipo, velho. No lugar dos carros, aqueles cavalões, aquelas carroçonas. Não, né? Porque é futurista, né? Como é que vai fazer? Como é que você pensa num Zorro futurista? Que coisa mais bizarra. Não existe Zorro futurista. Que coisa mais estranha. Pós-apocalíptico. Ah, vamos ver. Eles estão tentando inventar onde não precisa. Mas a gente vai assistir, se tiver. Fazer o quê? É a vida. Amo meu dinheiro. Vamos lá. Pois é, galera. A gente foi convidado. Eu, o Fernando, nosso diretor. Diego, diretor de fotografia. Pra participar de uma mesa redonda sobre produtores de conteúdo aqui pro YouTube de Goiânia. E vai ser no dia 27, lá no Jaó Music Hall. A partir das 15 horas, mais ou menos, você pode chegar que a gente já vai estar por lá. Vai lá prestigiar a gente. Pô, dá uma força aí pra galera. Tá precisando. E se você gostou desse vídeo, clique no joinha aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E também pode ser um patrão. Patrão do Nerdista, acessando patreon.com.br Vamos agradecer um pessoal que tá ajudando a patrocinar essa bagunça toda. Carol Carvalho, Luna Melo, Thiago Oliveira, Thiago Conforti, Rafael Brito, Augusto Cardoso e Tio Sano. Pô, galera. Encerrando aí. A gente vai ter um parceiro novo. Tá chegando. Coisa nova. Vai que desapegador de mim, né? Eu acho. Acho que tem muito a ver com a Isadora, esse novo parceiro. Infelizmente, dia 18 agora, morreu a Batgirl da série dos anos 60, Ivone Craig, aos 78 anos, devido a complicações do câncer de mama. Então fica aqui a nossa homenagem pra ela. Tchau. 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 Tchau.